Nothing more for you Pra você Eu continuo aqui na Lomorena Hoje no dia do show Dessa rapaziada que faz o maior sucesso no Brasil Mato Grosso e Matias Mais no palco agora o Ender e Falcão Eu estou ao lado do Eleomar aqui Que é o empresário da rapaziada E vocês já estão conseguindo aos poucos Conquistar o espaço, pelo menos aqui em Mato Grosso E também parte do Brasil, né Eleomar? Parabéns pelo trabalho com o Ender e Falcão Obrigado, sim, o Ender e Falcão Uma dupla nova, sertanejo com estilo novo Invertendo o bruto Com o universitário e estamos conquistando Aqui o espaço aqui no Mato Grosso E estamos expandindo também pro estado do Pará Rondônia e entrando também Em Goiás, está vindo projeto novo Música nova, acabamos de gravar um DVD Que está soltando aos poucos O último lançamento agora vai ser dia 18 Inclusive tem uma música com o João Carreiro Uma música de participação Dos meninos com o João Carreiro que foi gravar E assim, a gente está esperando Se Deus quiser, é sucesso Está em procura bastante de show A gente está rodando bastante Os meninos estão tendo bastante procura Agora, é confiar em Deus E esperar o público O aceite do público Absorver as músicas, né E fazer o sucesso de o Ender e Falcão Agora, gostaria que você deixasse a mensagem Para a Lua Morena Hoje, além do show de Mato Grosso e Matisse Como morando também É aniversário da Lua Morena Para abenizar essa casa Que tem mais que, se não me engano, é 26 anos 26 anos, a casa linda, maravilhosa Agradecer ao Valtinho também Pela oportunidade de estar trazendo o Ender e Falcão aqui E se Deus quiser, hoje é só sucesso Para todos, para nós Para a dupla Ender e Falcão Mato Grosso e Matisse E para vocês também Que estão cobrindo o evento Se a gente ficar junto Eu não sei Mesmo assim eu te espero Te espero Se a gente ficar junto Se a gente ficar junto Se a gente ficar junto Eu não sei Mesmo assim eu te espero Te espero Se a gente ficar junto Eu continuo aqui na Lua Morena Hoje no dia do show Nessa dupla sensação Do momento atemporal Mato Grosso e Matisse E agora a casa toda reformulada A dona Zosa, minha amiga, parceira Que fez uma revolução Na casa noturna Se tem uma pessoa que tem história Na vida noturna em Cuiabá De todos que estão no mercado É a senhora Parabéns pela estrutura nova da Lua Morena E por esse showzaço aí De Mato Grosso e Matisse É, agora vai ser Vai ter muito show Agora É, embargou assim aquela Aquele sonho que eu tinha De fazer um sertanejão gostoso Pra todas as pessoas curtir Um ambiente gostoso Uma comida gostosa Um atendimento maravilhoso Sempre a gente falha um pouquinho Mas sempre nós estamos aí Correndo em cima Desde cedo Cuidando pra dar tudo certo E aí nós estamos aí Casa cheia Muita gente boa Muita mulher bonita Homem bonito Criançada bonita Tudo aí, né? É verdade E tudo no tempo certo A senhora vem trabalhando Há tantos anos na noite Cuiabana, né? E agora a realização de um sonho Com uma casa maravilhosa Inclusive fazendo grandes shows nacionais Parabéns Obrigada, João Agora o que a senhora poderia falar Pro seu público que frequenta aqui João Morena funcionando todo final de semana A senhora também tá com o CT Moinho ali Também que tá fazendo o maior sucesso É, tá bombando As criançadas tão indo lá Jogar A modernidade, né? Eu tô já mais Assim, mas a criançada Os meus meninos Tão aí Com a juventude Toda na mão Tá aí No embalo pra trabalhar Agora tô deixando Já tô descansando Deixando na mão dos meninos Mas tô de olho De olho em tudo De olho em tudo Dona Zosa Proprietária aqui da Lua Morena Minha amiga e parceira Nesse show maravilhoso De Mato Grosso e Matias Parabéns, minha amiga Obrigada Um beijo pra todo mundo Que Nossa Senhora Aparecida Te proteja sempre Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser É uma brinca de romper Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós Tava falando Falar do Valtinho Produções Que é a proprietária da casa Também com a sua família Dona Zosa Toninho, Rodrigo Enfim Toda a família Lua Morena A dona Zosa falou Que ela tá realizando O sonho dela De fazer uma casa noturna Realmente que comportasse Esse tipo de show Pra agradar o público dela E falou que já tá passando Bastão hein Valtinho Pra vocês filhos hein Ah não Vira essa boca pra lá Eu quero ela mais uns Cem anos com a gente aí Primeiramente agradecer Você João da Oliveira Hoje a Lua Morena Tá completando 21 anos De sucesso Fora o Chopão Eu não lembro de outra casa Que tem uma longevidade Dessa que é o Lombo Da nossa Cuiabania E isso aí Hoje comemorando Essa festa Com o Mato Grosso Matias E como você falou Com uma grade show extensa Tá vindo aí Double U Teodoro Sampaio Léo Magalhães Amado Batista Roberta Miranda Rick Renner De Paulo Paulino de novo Então enfim A gente tá mexendo Com os clássicos sertanejos Aí ó A prova Casa cheia A gente contribuindo Com a saúde De Cuiabá também exigindo Teste do Covid Fazendo teste do Covid Na porta Pra que a gente possa Continuar trabalhando Hoje aqui Estão trabalhando 120 pessoas Só nesse evento hoje Pra você ver como que O nosso segmento Emprega Movimenta Uma parte Financeira e social Isso diretamente Diretamente Fora as bandas Eu não contei as bandas Eu aqui que tô trabalhando Você O nosso cinegrafista Enfim Aproveitar a oportunidade De agradecer você Pelo sucesso do seu programa De estar sempre cobrindo Ontem tivemos lá O show do Menos é Mais Você esteve lá também Fazendo uma cobertura especial O que mostra Que Cuiabá É carente De bons eventos Com pessoas comprometidas Com a qualidade Na entrega De segurança Boa música Boas atrações E eu agradeço muito A credibilidade Que o público De Cuiabá Nos concede Só pra ratificar Voltinho Ela não falou Que vai parar De trabalhar não Ela falou Que aos poucos Vai passar o bastão Exatamente Nesse sentido Que ela falou Mas vai estar aqui Fiscalizando Não viu ela falar Você coloca ela Com a graça de Deus São Benedito Nossa Senhora Auxiliadora Ela vai ficar aí Com a gente sempre Com certeza Voltinho Quero te agradecer Você pela parceria São poucas as pessoas Você Elson Ramos O Pepe Eu tenho alguns parceiros Das antigas Fiquei parado Um tempo aí E agora Estou retornando Estou retornando Com a mesma parceria A mesma simplicidade A mesma humildade E esse carinho Que vocês têm comigo Quero falar pra você Que a gente continua junto Se precisar de mim Estamos aí E todos os eventos Que tiveram Não só na Lomorena Como a sua promoção Da sua empresa Voltinho Produções Que o Rodrigo toma conta Que o Rodrigo faz tudo Pra você lá também E todas as pessoas Que trabalham com você Tamo junto Viu meu amigo Tamo junto Viu obrigado João da Oliveira Por essa parceria de sempre Você é igual a mobília da casa Você faz parte da casa Tamo junto aí Voltinho Voltinho Produções Aqui na Lomorena Hoje no dia de Mato Grosso E Matias Sucesso Pra você Opa Primeira vez na Lomorena Primeira vez na Lomorena Mas muitas vezes em Cuiabá Exatamente Já tá chamando nós lá Exatamente Vamos lá Bom show pra vocês Prazer Obrigado Mais uma vez aqui Mais uma vez aqui A primeira vez na Lomorena Lomorena Hoje vai ser inesquecível Pode ter certeza E você Como é que tá? Tá bom? Tô bem Melhor agora com vocês Eu tava com saudade de você Eu também tava com saudade de você Costuma com nós Tamo junto Bom show pra vocês Obrigado Valeu Você pediu Você me encorva Minha sensibilidade É o brilho Nosso prato Pra cantar Vamos lá Tô bem Tô bem Com saudade de você Não pode em mim Pode em mim Escolhe de você Não é nada Nothin' more For you